E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, RimaSolo HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziadinha, e deixa nos comentários o que achou do vídeo, deixa o like, então é o seguinte, bora lá reagir, rapaziadinha, bora! É mesmo que eu vou tremer pra você, você não treme pra mim, você treme pra você, porque eu erro dentro do seu cérebro, você sabe que eu vou corresponder, você treme pra você, sabe por quê? Porque você não tem esperança, junta vários dias pra poder tentar vencer de mim ou sua criança. E aí, e aí, criança, sabe que é na disciplina, vai, se você se garantisse sozinho, você não estaria repetindo o rima, então eu trouxe a operação, é criança que tá mandando esse adulto chato pro caixão. Vem, 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 Depois dessa batalha, meu truta, cê vai morrer Só que não é pro cachorro sem brincadeira Vou picotar seu corpo no ML pra enxergar a geladeira E aí, não, sabe o que eu faço no instrumental? Tá com meu papo de absurdo, então você vai ser um calibal, né? Faço o final de verdade, se fudeu, você não percebeu Nem comendo a mente, cê vai rir, mas que nem eu Eu não preciso comer sua mente, sabe por que eu falo a proposta? Ela não serve pra tubo, por isso que criança, você é uma bosta É um lixo, cacado, e agora eu te desconto Ele tá todo cheio de inveja, o sangue dele não tá certo, não nem foi por milongo Inveja, calma, você tá muito acelerado Eu pego o bike, bato em MC frustrado Me chama de criança quando faz R.A.P Mas o mimado, o pirrento, chorando, aqui é você Não, não tô chorando Tô seguindo alguém tranquilo, e faço o meu plano Até porque eu sou preto, nunca fui loiro e não tô sozinho Hoje cê estão vendo a contradição, Zuluzó é preto, só para baixinhos Faz uma pra acabar com o MC na frente, que acha que vai poder ganhar Só que infelizmente ele é incompetente, sabe porque que eu faço o verso diferente? Hoje suas pernas vai tremer na minha frente É um prazer, oito preto na final, só que hoje o branco vai dar R na sua mente Só que na batalha eu vi que você já deu falha, por isso tá pianinho Hoje você volta de cantinho, como que vai dar branco? Sendo que eu sou blackout desde pequenininho Então meu mano, você tem que ir entendendo Sabe na batalha, o clima é de suspense Você falou que as minhas pernas vai tremer Eu nunca tremo as pernas pra MC Guarulhense Você é blackout desde pequenininho Mas tá tudo bem por um momento Só que eu não entendi esse argumento Que você foi embranquecendo e foi inqueform o tempo Não tem problema, tá tudo bem Mas você sabe que eu faço meu free Antes de ter localidade Antes de ser Guarulhense A gente é um MC A gente é um MC Sim, e de verdade hoje eu tô no fim Você até falou, mano, que ele embranqueceu Como assim, o nego chucro não tem branco assim Só que de verdade eu vou matar Agora tá ligado, você pede pro Mauro Henrique Até porque meu mano é o tio do nego chucro E hoje isso acontece o quarteto dos nego chique Eu não quero saber quem é branco ou preto Eu quero saber quem de verdade fez o seu free Eu quero saber quem de verdade No dia que tava chorando, eu pego o microfone e decidiu sorrir Eu quero saber quem tava correndo E não parou de correr mesmo quando foi cair Sabe por que que o meu nome, mano, é branquinho? Porque você é caneta, minha função é corrigir É isso mesmo Falou que ouço seu fã na introvização Antes da batalha você também era meu fã Diferença que tu aqui me chamou de vacilão Você não é vacilão Só que agora mano Eu tô ouvindo que a fama subiu pra sua cabeça E já que a fama subiu pra sua cabeça A solução pra isso é sua cabeça na bandeja Mas eu vou te bater E você vai ver que eu sou muito bom também E na verdade meu mano quando vai rimando Sabe que você nunca fez o versus o além do beatball E na verdade nada eu acabo com a sua vida Você é bom e eu sou bom também Você anda e sem pé e eu sou cabeça erguida Eu sou ótimo, sou completo e você é protótipo Mas é diferente Tá suave, você é meu amigo lá fora Aqui dentro você é meu oponente Não importa, eu vou acabar com você Tá ligado que a gente não erra Se tu tá na minha frente e eu tô de pente cheio Sai da linha de tiro, corre dessa guerra Porque você tá nessa final E se por acaso cê moscar Semelhança com a batalha que também é sua final A final da sua vida Cê não vai sair daqui E agora pode ser lutar forte Acabei de fazer o neguinho de Moji Virar o cadáver da Zona Norte Ele tá matando a Zona Norte E por causa disso é sem queda de São Paulo Tô sem cara Eu estou formando a Zona Norte E tenta isso com a minha vida Por isso agora meu mano eu vou te bater Falou que eu sou bom e você é ótimo O seu potente é o primeiro a descer Eu não sou presto potente Eu sou potente desde o pré Tá ligado que cê toma bala Não adianta cê vir com esse argumento A cara de São Paulo vai voltar sem cara Toda vez eu tenho que escutar isso Então agora eu vou te botar no gelo Eu tô sem cara, eu sou o estender man Quando cê olhar pra trás eu vou tá no seu pesadelo Eu não sou assombração Eu te mando de volta pra onde veio É isso mesmo Você falando do potente desde o pré Agora eu tô com amor Aí guardão, cê tá perdendo um round Pode sacar a próxima do Salvador Não, cê vai pra fila do SUS Cê vai mandar a rima de quem? Do Coel vai mandar conta do Santa Cruz Eu não me importo Cê falou de assombração Sabe que o rap nós conduz Eu não sou assombração Eu sou o que é assombração Pessoas mais preparadas pra luz Sabe que na verdade, mano Sabe agora que eu sou favela Eu sou o que é assombração Viu que é assombração Percebi que meu rap tem mais melanina que ela Por isso que eu sou o que é assombração Sabe, mano, mano Fala Santa Cruz Na verdade, mano Cê perde a luz Pode vir assombração Que eu sou Black Jesus Eu sou a cara de São Paulo Não é isso que cê fala Cê tá jogando no meu gramado Você tem mais melanina Então bota a cara, Mr. M A que ganha quem tem mais rima Corre pra sua tabela pantene São só dois trilhos do Flow Mas calma que eu Te ensino Eu vou esclarecer Sem maldade Cê vai se fuder Primeiro lugar de Guarulho, JP Embrei no segundo lugar Barreta e dobrê Barreta e dobrê Eles não ganham do Mano Aderkraut Nunca É que cê sabe Que eles não pegam esse round Até porque O seu verso é fraude Percebi o fundo A gente também sabe Ensinou O JP agora te ensinou Quando o JP rima Na base te pica Da frase O JP te ensinou Mano, ele é que machucou Olha o pelo dela Tão trago Olha o Black dele Pelo azul Igual meu cabelo É diferente Pô, pô, pô Vai os cabelos O Black ignora muita gente Mas calma que vocês Não batem de frente Nunca Eles nunca batem de frente Porque não é oponente O Black ignora muita gente Trepente de fogo Vai... A... 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 Eu entendo até que corte Mas entendo como Motos famoso na noite Let you free Você já sabe que tem Vick Shop Ele falou de parte de cabelo Esse moleque aqui é meu amigo Não tô ligado que eu não sou barbeiro A barbaridade que eu faço contigo Ei, já tá bem Vem aqui moleque que eu sou rei Você falou que tudo que sabe Mano, eu que te ensinei Ele nem tira Tudo que sabe Pra me sair do discurso Eu sou tão amigo Que eu vou te ensinar Até o que eu não posso Isso é amizade de verdade Eu não sei Mas eu sei que nós é da quebrada Eu entendo Sai da frente Eu não coro Eu não vai ver sua cara Sabe por que eu faço a levada? Você tá ligada aqui, me levada? Eu não te ensinei tudo que eu sei Por isso que não sabe de nada Paz Sabe de nada Que eu janta sovaz Que o beat te bate Tipo o frecote da gringa Tipo o beat de ouça vai Calma que a barra já acabou Você já sabe que é sem conflito Oh Gente, se eu sou bom No flow Reclama com o DJ Mas não comigo Mas hoje nessa levada Eu te mostro a improvisação Moleque, você presta atenção Que agora você parar no cachorro Realmente no meu quarto Vai ter uma nova decoração De rainha do Tio Lala Pra terror da nova geração Vem, vem, vem 3, 2, 1 Viva Só que na verdade, mano Você tá ligado Que eu já tô nessa parada Veio falando até de rainha do Tio Lala Falei que era decorada É a rainha do Tio Lala Eu faço aquela improvisação Só que hoje na batalha Você apoia pro reino da próxima geração Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 3, 2, 1 Vem, vem E da nova geração? Você era o meu mano Você só conta a vantagem Vem, vem, vem Pra você ser romptia Tem que respeitar antes a linhagem Você é o rei Mas me deixa com sono Pra você ser rei Antes tem que me tirar meu trono Só que na verdade, mano Você tá ligado Que agora sabe eu tô como Só que na verdade, mano Eu não batalha Eu não ganho até tirar seu trono Você é raiado de Lala Só que na verdade Unicora de Tio Lala Vou caspar raiado de Lala Eu prefiro uma raiada dentro Só que começa com isso Essa daí é sua rima Com 12 anos de idade Já tá aprendendo a comparar as mina É isso Eu sou a Levinsky Azuisky e SBO É o clube da Zunigsema Que nós treinamos uma só Vem, vem, vem Vem, vem Só que na batalha, mano Você tá ligado Que na minha frente É que você não veja Porque as aqui Na verdade Unicora de Tio Lala Bate pique ou linja Só que na verdade Mano, a sua rima Aqui era ridícula Juntar a Levinsky A Maria Que nunca unico Sabe que no final de tudo Nessa intriga Que você pode ter certeza Que você pode ter Quando andar aqui Você não aguenta a briga Ele é o Nicolás Aqui nesse papel Multiplica por três Porque não dá um chamo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Eu tô falando muito Só que você tá ligado Que nessa marzinha agora Ela tá citando o Chaguel Só pra ganhar a batalha Citando o teu filho O meu som é oi, eu sou um céu Só que na verdade, mano, você tá ligado Que Ea Bora Costa é um bingado Só você, eu é Maria, eu sou oi E Bates de Fringas Saudades de colar, e ser gostoso de rimar E ser gostoso de assistir Acho que foi a primeira batalha nesse ano E que engraçado, a gente já tá em novembro Mano, é o mês 11 Eu não quero é medalha de bronze Eu quero ter prata ou ouro por todos os membros, não Não quero somente o objeto, não Eu também não quero só ter o meu objetivo Eu quero conseguir conciliar as batalhas grandiosas que acontecem Mas também os meus motivos Por isso que ainda tô aqui Por isso que antes do JP vem MC E pra que as grandes batalhas tenham existência É necessário que as pequenas precisem coexistir Ou existir aqui ainda Eu decodifiquei um ataque, será que você desvenda? Eu não sei se sua rima é linda Mas eu me sinto Will Smith, mas não vou falar que sou uma lenda Sou uma lenda ao vivo, não uma história urbana Uma história bacana pra se ler toda semana Bem antes de dormir, cê vai ler o MC E pensar que eu sou um monstro debaixo da sua cama Aê, cê tá achando que cê é um monstro debaixo da minha cama? O foda do argumento é cê achar que sua história é de um diário de um detento Quando ela é de um banana Aê meu mano, cê sabe que você falou até certo Eu te digo que você fez um argumento As batalhas pequenas são, pequenas batalhas Mas são grandes aos olhos do movimento E é isso que eu prego, é muito além de ego Você falou que eu sou um carro que você chuta da estrada Eu já sou diferente, me inspirei em outra gente Por isso que eu sou outra parada Você não quer a prata e o ouro nos seus membros Mas vários querem prata e o ouro no seu pódio Você me chuta da estrada Eu sou relâmpago, uma queen Te empurro pra linha O amor sempre vence o ódio Caralho E é desse jeito E é dessa forma que eu sempre aprendi É uma batalha boa realmente, mano Mas o meu bote nunca foi de sucuri Porque a batalha é lá, é tete a tete E eu sempre respeito quem já esteve aqui É gostoso de assistir E é gostoso de rimar Mas vê se é gostoso a sola do outro MC Terceiro Terceiro Aê Os MC que não tem flow Reclama do meu Quando acerta a flowzada Certeza que cê se fudeu Esse daqui não rima Só que me desmerecer Eu me destaquei pelo Detroit E esse arrombado aqui pelo quê? Barro blindado Fuso piu alto Eu me destaco ao seu arrombado Eu não me destaco Pelo amor de Deus Olha esse frustrado Nós não se destaca Eles querem falar que nosso trio não é forte Campeão nacional E maior campeão da norte O maior campeão falou até de fuzil Aqui nessa linha eu sei que todo mundo viu Pro alto, sabe o que eu quero? Se eu vacilou, não é um fuzil pro alto O artista levanta a mão O artista levanta a mão Isso é incrível Só que o que eu queria mesmo do seu trio É que vocês abaixassem o ego e aumentassem o nível Por isso que infelizmente Eu só é sujeito homem Eu falo que é metaforicamente um fuzil Pra cima só o microfone O império contra-ataca O maior campeão e o maior vira casaca Cê não era da Zil Rimando pelo povo Bota a peita do Boca Pra eu te espancar de novo Não botar do Boca não Senão o Corinthians vai voltar Vou voltar há cinco anos Pra ter que te carregar Aê, JP Fala sério, ô meu mano Relaxa que eu já levo na BD há sete anos Mas ela ainda nem chegou Então nessa rima Cê se precipitou Você tomou no cu Casimas que não cabem Meu iPhone é branco O resto cês já sabem Ai, caralho Esses comédia na minha frente Pelo jeito ele só ramelou Quer se pagar, acabei de ir há cinco anos Foi meu parceiro que te carregou Pitch, conta o dinheiro pro dinheiro Traz o melhor de Guarulhos Pode trazer o Barreto Pitch, pra mim esse cara é sem visão De preta não é o poço, a rainha do caldeirão É que você sabe que a mente é esperta Usa a camisa do Boca pra combinar com a boca aberta Tomando a rima, por isso que vocês são arrombado Você é a rainha? Ele falou do pau dele Não respeito todo o seu lado Por isso que agora eu falo, mano Veste o gigante, perfeito, Itaú Já que seu pau é preto e grande Dobra ele pra trás, enfiando seu pu Pra mim isso é recalque Você me carregou na cinco Quem ganhou do crauque Quem não perdeu o round Então toma essa resposta Esse ano eu carrego o seu nacional na minha cota Hoje o nacional Calma, calma, calma Agora vocês tão me ouvindo Nacional eu já ganhei Ele tava me assistindo Aí ele fica brabo E emocionadão Eu não sou o seu rival Eu sou a sua inspiração Fechou Meu caminho Vocês já sabem bem Se eu rio, eu não tô sozinho Porque eu já pisei no escravo Já pisei no espinho E hoje eu tô aqui pra pisar no Zé Pobinho Que faixa que é bom Mas pra mim cê é safadão Você acha que cê ganha Mas você não ganha não E tem uma diferença Eu vou dizer Que eu já dou mexiqueta Nela muito mais folgada que você Você vai me aproximar que eu quero ver O que vai fazer Você sabe muito bem Com certeza vou te ger Já afrontei vários inimigos E eu não prendo pra você Não tem como Calma lá que eu tô somando Disparando Verso raro Na tua cara eu vou jogando Sabe por quê? Você sabe eu não falo de igual Tá moleque lá da sul Cê quer foto e traça o pó Vai tomar no cu Cê nunca andou na trincheira Não é a mesma fita que andar Na estribeira Você tá de brincadeira Cê tá ligado Eu vou te furar que nem uma peneira A sensação Te anda na trincheira Nunca vai ser a mesma De caminhar pela esteira Ô doutor Pet Você tá de brincadeira Eu sou pitbull Eu não ando de focigueira Eu deixo o alto ir embora Eu te mato só com uma rima Só com uma frase Eu quebro a sua autoestima Pra mim vai ser uma honra Vai ensinar o seu menino Quando ele for criança Vai ensinar como eu ensino Eu sou pena O que é isso? Você vai arrancar o seu crânio e manda um salve pro crânio Guarulhos Seu Joutuber velhice, f*** Pegue, que te mate, você tá ligando agora, você se f***u Por que tem sua rima mais aberta, nesse mês você tá se f***u Veio de vermelho, f***u, velho, pra tentar ganhar de mim, você é campeão, breru Faça o testar de raro, não comparo, ser candidato, chô, chô, no brilho Não tem isso, quem tá rapaz agora é sorrir Cê vendo que ele não aprendeu, você tá vendo que ele se f***u Ele que tá sem educação faz alguma coisa, porque o filho não é só meu Ele tá crazy, só que tô easy, eu fico lazy Sabe que é pareça que tem um f***, faz, 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 faz Se eu não tivesse mandado os promédios, eu não tinha um ataque F***u, vida, mas eu ri bem pra poder, ok Eu ri bem pra poder, ok Eu não tenho ideia, amor Barras e barras e barras, barras e barras e barras Me é roubado e te carreguei lá na roda, minha dívida tá paga Falta de postura, mas agora eu corrijo na elegância Eu corrijo porque toda vez você manda a mesma gima, isso aí é redundância Então Croy melhore, faz a rima pesada e manda um brimbolo Ele entende sobre o console, mas hoje o prado vai ser sobre consolo As ideias da rima, você critica a putaria Só que cê manda quando você vê que não tá funcionando a ideologia Do imunficial eu te conheço, e é por isso que eu não dou moral Ele reclama a rima de Jesus, quando era sua dupla e ficou legal Ficou legal, mas mesmo assim, mas não tava de fora Essa rima foi de um ano atrás, você pegou ela e cê mandou agora Tá ligado que agora eu faço jus? Se eu falo de Jesus, vai dar pra ganhar a batalha no pescoço é cruz No pescoço tá o vinte e seis e você é um bosta Cê tem vinte e seis com vida no peito e eu sem morte nas costas E tem da manu a fita, por isso agora eu vou te falar Não gosta que eu repita a rima, então na aldeia não tem vinte e cá Não tem no seu, porque no meu bolso tio tá tendo Então agora vê o cê não entendeu, porque agora eu tô absorvendo Sobre os vinte e cá lá da aldeia, sabe que agora mano eu não me queixo Não sabia nada, tive de jogar aquela premiação que me deu o Playstation Então agora apanha e perde o antagonista Agora sabe jogar o Playstation comigo, aprende o jogo da vida Vai entender qualquer fita, por isso agora eu vou te dizer Você falou, eu não tenho, eu não tenho, só que eu vou ter e eu vou conceber Que porra de jogo da vida, na batida, a batalha acaba agora Foda-se, o indo, o ira e pra machiro Isso é ponte, tem que é, toma, chora e vai embora Tá ligado, eu não tenho a Priscila Eu não tenho o Playstation e nem o jogo Mas o prago tá na sua mochila Foda-se, o prago na mochila Por isso que cê é vacilão Muito fácil falar de mochila Em tudo, cê tá nas costas do magrão Estudando que eu vou te bater Por isso agora eu rimo com tudo Uma bacia do estudante A mochila é cheia, mas de conteúdo Vem pra matar, né, caralho? Vem pra matar, na verdade pode olhar Gritar que cê não vai passar É tal que cê ressurgiu No improvisado Mas depois dessa batalha Volta, tô aposentado Cê não adianta, cê não manda Não sei como é que é rime O que que sua alma emana Só que a minha é luz Por isso que conduz O fardo tá pesado E cê não carrega essa cruz Eu vou dizer que é assim que funciona Aqui é rima Pra poder olhar Mostrar que é disciplina Mas no final de tudo Eu faço a minha história E o meu versado tá guardado Na sua memória Mata, tio, mata Eeeeh! Uou, uou! Uou, uou, uou! Uou, 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 uou! 3, 2, 1! Primeiramente eu vou deixar Anotado um recado E falou pra essa otária Que eu tava aposentado Olha só, faço free, vou mostrando, não, 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 aposentador de MC Olha só, há várias luas, eu sou caçador de estrela, uma maria, falta duas Olha só, eu te digo, aqui é olho, no olho igual de improviso Você falou até que eu não carrego a minha cruz Vou ter que concordar, nessa até faço jus Porque a vida é doce, não, 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 não é alcaçuz Mas quem carregou a minha é meu mestre, ele é Jesus A gente quer que aqui, mano, não adianta só ter suporte Que a rima que nós traz sempre é corte, por isso mesmo, você prepara o pote Ele tá bonito, achando que é gringo, tá na hora legal, ele faz é tão bom Mas aqui é um clima de festa junina, sua festa acabou Ele falou que eu sou freguês do Nelson, nem freguês de ninguém, que é principiante Mas ninguém também é seu freguês, porque na batalha tem significante Ninguém sabe nem quem você é, pra mim você é um cuzão Eu não sou a sombra do Neo, mas você é a sombra do próprio irmão Isso que é foda, parceiro, eu sei que incomoda Porque você nunca que tem uma resposta Geral fala isso, você fala que agora Mas no final de contas, você prova que é um bosta Ele continua sendo isso daí Ele termina o freestyle Chamou eu, você pode ser seu Michael Jackson, mas você não é um Jackson Pag Não é um Jackson Pag, só que pra mim você é um escroto O MT é igual Michael Jackson, mas acha que eu tô vivo atendendo com o morto Por isso que eu tô te batendo Eu tenho que terminar no rio Achei legal a tigarinha, combinou com tuas rimas infantil Rima infantil, eu rimo na náutia até azul Esses caras é fraco, é melhor pita, cara até de azul Tu vai perder, tu sabe que tomou no rum Eu sou o Michael Jackson, vou sim, vai tomar no cu Mano, sabe na sessão, você falou que o cara é nem nada Só porque o cara é meu irmão Só que você que é uma piada, eu te boto no caixão Só tem um estadual, respeita um bicampeão Eu sou o B, é verdade, bicampeão estadual Se tu quiser eu também te bato no nacional Ah não, pera, primeiro tu cumpre o teu papel Pra ir pro nacional, tu sai do bolso do meu Não, 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 não Mas o cristal é um artefato Demorou, cê não sabe responder Então deixa que eu ataco Cê falou da tiara, estilo do gringo Suígo que eu sou a tua voz Nós não quer ser os gringos É os gringos que quer ser nós É, tá te foda da 40 da noite Do Shade, acho mal foda que você é cartomante Porém, a live vai ter que ser censurada Já que escorreu muito do sangue Desse mano, na minha frente Eu não te vejo como um oponente Cê falou de matemática contra o Yongui Essa aventura de PC não é um equivalente Uma vez diferente comigo é que nem decifrar Cateto ou impotenusa Só que eu olhava pro meu professor Ele me petificava igualzinho a medusa Essa é minha oitava final Luta é esse decorado Então se lembre como joga uma sinuca Número 8 nunca foi encazabado Número 8 é sua oitava final Já entendi, só que calma que aqui eu não sou arcanjo Oitava final, mandando a oitava punch Perdendo pro oitavo anjo NOO Hoje eu me acostumei com o peso de viver aqui Eu te soltero abaixo da terra Vá entender como eu faço frio vim Você não é Messi, cê sabe que eu picoto Vou fazendo humano, vai pra puta que pariu Vão denunciar a live, é claro Tá tendo agressão infantil Então vem que vem, sabe que eu já grimo agora Essa é improvisada Mede sua postura, só que sem nada Não meto a minha postura, mano É melhor meter minha postura Mas desvio desse tiro de raspão É tipo a Supernanny Antes do que descer esse adulto E hoje você conversa com a minha mão Já, você tá sendo um bonzão Mas quero que você se foda Eu olhei pras estrelas e elas falaram comigo Eu sou Luke Skywalker, que se foda, se Yoda Fala com a minha mão Você sabe que eu mato o Liu Vi Fala com a minha mão, porque eu sou Deidara Você não vai falar nada quando vê eu explodir Não vai falar nada, sabe que você é um MC de enfeite Tá dando boa em conta de faca Você enfrentou o Breno na parede Você é o Pain Você tá apanhando como ninguém Então por que você tá lutando? Você é o Deidara e eu sou o Kankuro Eu não tava com a mão, eu tava a Tima ali pulando Entendi, eu sou o Tenshihan Você tá ativando o Biakugan Só que raça como raça, isso é Klan contra o Klan É Klan contra o Klan, só que calma Eu tenho o meu dialeto Nego vindo do gueto Vai tomar no cu, você é o Kankuru Tá mentindo muito, você é o filho do Gepetto Realmente, hoje o seu nível cresceu Tá rimando pra porra, vai pra Barra Funda Isso daí eu tenho que falar Tá rimando como sempre, apanhando como nunca Acredito nas estrelas, eu vou voltar pra Nasa Eu ajudei Jonas a fugir da baleia E menti pro Pinóquio, fujo da sua casa Cícronosa, não quer aprender Eu não vou te ensinar, você não quer estudar Você é muito chato, igual se meu TCC Sou métrica que é AB, ou AB, eu só sou A É AB, eu sou A, eu sou E, eu sou B AB, eu passo por manu que peste pra fumar Sabe, nego, eu vou encaçapar Hoje nessa gima, agora eu boto pra fuder Você é a baleia do filme do Pinóquio Eu falo fuck you, sabe que a minha rima é louca Até porque não dá uma mordida Porque vai acabar o filme, tem uma bomba na sua boca É o que chegou, acabei de escrever, acabei de mastigar Aproveitando que cê falou de ABC Tá numa área errada, vou te ensinar o pé a pá Pra você entender, meu mano, você é um fudido Falaram que você era um ninja, cê não é do meu clã Se eu ficar seco com os olhos, eu te enxergo com os ouvidos É, eu te enxergo com os ouvidos Sabe, porque agora eu já vou encaçapando Tá enxergando com os ouvidos, é claro O meu passo a passo somente cê tá escutando Tá enxergando com os ouvidos, vai matar Sabe que hoje a gima rima que é improvisada Aqui nesse debate, o flow é iluminati O olho que não vê nada Falar de chutar bomba O outro acha bonito Falar de estourar rojão Enquanto cês tão assustando autista e cachorro Eu deveria ver essa exclusão É perder na mão Cês acham que tá bom? Cês acham que tá fofo? Por isso eu acabo que não vão chegar no topo Até porque lírica não é cê pegar e atirar É só na rima que eu sei trocar pipô Por isso a sua ideia foi de louco Que quando soltaram o rojão pra cima é comemoração Então eu tô fazendo a comemoração do povo Eu vou soltar o rojão pra cima Por isso agora a certeza que a Lili padece Soltaram o rojão pra cima e soltaram um tiro Mas a medalha nunca foi dada para quem merece Não é pra quem merece é quem vive na mesmice Do que adianta ser culpa eles Cê torde pra quem torde ou pra quem tava quando cê tava triste Essa aqui é a fita Por isso que eu te mostro mesmo Que você não sobrevive em trincheira É fácil ver eles te aplaudindo quando cê venceu E não quando cê tava sendo uma guerreira É só na retina Eles aplaudiram quando abrem na cortina Sabe o que eu faço com a moda A medalha pra esses pôs estafados Que eles atirem trabalha à toa É só que eu vim pra fazer rima Me respeita e respeita as mina Porque MC não tem palhaço nesse fogo aqui em cima É só cê chorar quem tá risada E quando cê tiver tudo quem é não vai ter nada A minha orquestra já tá formada Deixa eles aplaudir que minhas contas em casa já vai da faca Eu mando do meu verso E eu vou mostrando qual que é da minha orquestra É que a plateia me ama Só que os cara que não tava ganhando caixa É os cara que me detesta Pode dar mesmo É que cê acha que só você pagar suas contas Tá vivendo isso, tá maneiro Eu aprendi que rir é bom Mas rir de tudo e chora da tristeza dos outros aí de desespero Então cê vence e aprende Não é porque eu tô no topo que os outros tão Então o rap não é sobre si É sobre fala em proporção e falar em união Mas infelizmente falaram que é quatro Você falou isso, a fala engoliria Foda que cê olha só pro seu umbigo Por isso que a união hoje em dia virou utopia Isso que cê fala Enquanto o vizinho via a minha coroa chorava E eu sou o sangue verdadeiro Minha mãe brindou com cálice Mas era com o sangue do cordeiro Se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o like Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rimaculo HD, rapaziadinha Rumo aos 600 mil inscritos Agradeço você de coração, rapaziadinha E deixe nos comentários o que achou do vídeo O que achou do tema, rapaziada E vou trazer vários temas diferentes aqui no canal Várias batalhas diferentes aqui no canal Rimaculo HD Tamo junto, é nóis Falou!